Bom dia. Bom, o concurso esse ano está na sua oitava edição. As inscrições começaram agora no dia 10 de novembro de 2014 e vão até o dia 30 de abril de 2015. O tema desse ano é Povos e Cultura, as associações culturais e suas manifestações na cidade de São Carlos. O tema tem a intenção de mostrar as associações culturais que foram fundadas aqui na cidade. Nós já tivemos, por exemplo, o Dante Alighieri, a Sociedade Espanhola, o Flor de Maio, que são associações fundadas por esses grupos étnicos, por exemplo, italianos, espanhóis, negros, que tinham a intenção de preservar a cultura deles, mas também de se inserir na cultura da cidade. E São Carlos é uma cidade que sempre recebeu pessoas de fora, recebeu e continua recebendo até hoje. E, a partir dessas associações, eles contribuem para a diversificação cultural da cidade, para a formação cultural e também para a diversificação cultural. Então, esse ano a gente quis abordar esse tema. O prazo da inscrição é um pouquinho maior, para a pessoa poder preparar um trabalho, se ela quiser. Quem já tiver um trabalho pronto também pode apresentar. Qualquer pessoa pode participar do concurso de monografia. A premiação é de R$ 1.200,00 para o primeiro lugar. Essas inscrições podem ser feitas na Biblioteca Pública Amadeu Amaral, aqui na Fundação Pró-Memória e também na Biblioteca do Distrito de Água Vermelha. Quem quiser maiores informações sobre o concurso, pode ler o edital completo, tanto no site da Fundação Pró-Memória, quanto na Prefeitura de São Carlos. O objetivo da premiação é encorajar para os anos seguintes participar? Então, o valor da premiação já existe desde que foi criado o decreto do concurso de monografia. Então, esse valor não é reajustado. Eu acho que a premiação é um incentivo a mais, mas quem gosta de escrever e gosta da história da cidade, vai acabar participando independente desse valor. E qual é o objetivo desse concurso? Bom, o objetivo do concurso é levar as pessoas a conhecerem a história da cidade e entenderem que elas participam da construção dessa história. Divulgar também os trabalhos que estão escritos e, às vezes, as pessoas não têm a oportunidade de publicar. Então, através da publicação, esse trabalho pode se tornar conhecido. Como o ano passado, que o tema da monografia foi a história dos bairros. Nós já tivemos a história do esporte em São Carlos, a educação. Então, são temas que buscam trazer à tona fatos e pontos da história que podem estar desconhecidos até então. Isso é bom para quem é historiador na cidade de São Carlos, que pesquisou a história da cidade e agora tem a oportunidade de produzir o seu trabalho, de, no caso, publicar, fazer uma publicação de um livro. É, acho que não só historiadores, mas também não precisa ficar só no meio acadêmico. Eu acho que quem gosta da história da cidade pode escrever o trabalho. Não precisa ficar só restrito a historiador, sociólogo, cientista, né? Podem ser outras pessoas que gostam da história, que querem escrever um trabalho, elas também podem se inscrever e mandar a monografia. Mas esse ano o tema que está valendo é o do concurso, né? Não vale fazer um outro trabalho para mandar para cá. Sim, sim, é. Não pode fugir do tema porque senão vai ser desclassificado. Jornal DBC Web